Mais uma vez, muito obrigado, Carlos, muito obrigado a Marcelo, demais membros da diretoria da casa, é um prazer estarmos juntos. A parábola da ovelha perdida, na realidade, se nós formos pegar os aspectos dos ensinamentos de Jesus, Jesus se utilizava exatamente daquilo que era conhecido, daquilo que era vivenciado no dia a dia das criaturas para poder, utilizando-se daquilo que era o comum, ensinar através de usos e costumes. Nós podemos verificar que Jesus falava com agricultores, com pescadores e criaturas de uma vida simples, que trabalhavam via de regra no campo, então cuidando de criação, ou as mulheres que eram voltadas especificamente para cuidar das crianças e do lar. E tanto é que ele vai dizer que, em questão de lei civis, ele não tinha vindo para destruir lei alguma. Era uma criatura extremamente ética, adaptada às questões dos costumes e das leis, então vigentes. Jesus foi, como todos os demais membros da cultura judaica, circuncidado. Quando era menino, foi ao templo levar o cordeirinho para ser sacrificado, porque estava de acordo com os usos e costumes da época. Quando vão lhe apresentar as questões do tributo, por exemplo, nós estamos buscando alguns exemplos desses, porque nós podemos lá consultar no Evangelho segundo o Espiritismo, ou se você tiver em casa a Bíblia, pegar lá o Novo Testamento. Via de regra, a gente não lê o Velho Testamento, mas também não lê o Novo para esperar o Novo ficar velho e depois a gente não lê nenhum dos dois. Aí o fato é que a realidade é, se nós consultarmos o Novo Testamento, nós vamos verificar esses exemplos de vida dele, de uma situação muito comum. Quando vão apresentar a questão do tributo para ele, era uma situação muito complicada, porque já tinha sido levado, o tributo, ou seja, o imposto, já havia sido levado à alçada religiosa, porque tributo era pago ao conquistador, que era o romano. E o romano não cobrava tributo, o romano espoliava os conquistados, como qualquer conquistador. E, na verdade, aquilo foi levado não só para o aspecto político, mas também para a questão religiosa. E quando apresentam para Jesus a moeda, todos se lembram dessa passagem, que perguntam se era lícito, se era justo pagar tributo. E ele vai responder, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, mostrando, em relação às questões civis, uma postura totalmente ética, de quem estava para respeitar as leis e enquadrado dentro das leis e de usos e costumes da população. Em relação a Deus, há questão que se desdobrava para além daquilo que as criaturas haviam parado literalmente no tempo. Quando nós temos a presença de Moisés, que é considerada a primeira revelação, até Jesus, alguns historiadores, depende de como se mede o tempo aí, esse ponto não é o mais importante, mas como se mede o tempo, alguns historiadores localizam Moisés a mil e trezentos e poucos anos antes de Cristo, outros a mil e setecentos anos antes de Cristo. Isso pouca diferença faz para nós. Na realidade, o que estava convencionado vinha desde Moisés. São mil e trezentos anos onde geração após geração, e põe geração nisso, geração após geração, isso foi trabalhado, foi inculcado, e mesmo o indivíduo desencarnando, não pensemos nós que o desencarne faz alterações que sejam gigantescas ou agressivas ao ser. Desencarnamos, e hoje nós já sabemos disso em relação à própria questão da doutrina, desencarnamos e mantemos a estrutura psicológica na qual nós estamos provisoriamente ou transitoriamente definidos. Sim ou não? Se estamos transitoriamente definidos, só para falar da questão da sexualidade, se estamos transitoriamente definidos na sexualidade, onde nós encontramos masculinos ou femininos, veja que nós estamos frisando a questão da transitoriedade. Nós, em saímos do corpo, vamos nos encontrar tal qual nós nos estabelecemos em nosso campo psíquico daquilo que nós vivenciamos. Então, saímos do corpo e, via de regra, não temos grandes modificações, apesar de podermos fazê-las. Por exemplo, quem pensa bem, quem leva uma vida com dinamismo no bem, via de regra, quando sai do corpo, no seu corpo espiritual e não precisa desencarnar para acontecer isso, não precisa morrer no corpo físico para acontecer isso. Quando sai do corpo, no próprio processo do sono, se nós tivermos uma oportunidade um dia, podemos trazer uma palestra específica sobre a questão do sono e dos sonhos. Não é para, claro, para as pessoas dormirem aqui, mas o fato é que, via de regra, espírita, se diz que espírita não dorme. Espírita desdobra. E quando eles roncam é porque desdobra em profundidade. O fato é que, no processo do sono, não precisamos desencarnar para experienciar a nossa vida de espíritos que somos. Telhar de Chardin já diz, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, o que é totalmente diferente. Então, nós não precisamos desencarnar, ou seja, sair do corpo em definitivo, para experienciar aquilo que nós verdadeiramente somos, que somos espíritos. Então, ao sairmos do corpo, o dinamismo na questão do procedimento de vida, o dinamismo no sentido de buscarmos uma vida ética, nós não estamos falando de questão de estarmos aí ligados à religião, como fanáticos religiosos, absolutamente. Levamos uma vida ética, buscarmos crescer, buscarmos estudar, estamos nos aparelhando para as situações do dia a dia, estamos buscando relacionamento positivo entre as criaturas, etc. Porque isso é viver Jesus. Viver Jesus não é ficar rezando, não é verdade? Viver Jesus, a realidade da vivência de um evangelho, é nós procurarmos nos relacionar bem, a começar de nós mesmos, para depois nos relacionarmos com o semelhante, porque ninguém se relaciona bem com o outro se não se relaciona bem consigo próprio, sim ou não. Ninguém gosta do outro se não gosta dele mesmo. Ninguém perdoa o outro se não se perdoa. Ninguém tem paciência com o outro se não tem paciência consigo próprio. Então, dentro dessa realidade, dessa busca, nós desdinamizamos o nosso psiquismo. E ao sairmos do corpo, mantemos uma configuração mais dinamizada, ou seja, mais jovem, mais saudável, mais equilibrado. Não é fato? Mantemos uma estrutura mais equilibrada. Não precisamos desencarnar para conhecermos esta condição. No próprio corpo físico, temos uma manifestação, a não ser que tenhamos comprometimentos com provas que nós... Comprometimento não é comprometimento com outro, é comprometimento conosco mesmo, em provas que, por vezes, nós nos colocamos para trabalharmos em nós, para que essas provas trabalhem em nós, para que faça mudanças de rumo em relação à nossa condição que nos encontramos, para que nos mantenhamos, comecemos a nos manter num campo mental mais saudável. Então, necessariamente, nós, se não temos esse compromisso para conosco, para fazermos mudanças no trajeto da nossa existência, que inclua aí algum tipo de prova que nós nos submetemos por solicitação, não necessariamente por expiação, nós podemos ver a saúde refletida no corpo. E mesmo que adentremos, por provação, a questão de nos localizarmos durante um certo período, neste processo provacional que nós precisamos para nós mesmos, e que, por vezes, nem nós ainda sabemos, e sim Deus, que verdadeiramente nos conhece, nós temos uma atitude mental diferente. Não é fato? Veja a atitude mental de muitas criaturas, por vezes, que se apresentam diante da imprensa ou diante de determinados eventos, que chegam a surpreender pessoas, como, às vezes, fazendo palestras, que nós temos uma condição do indivíduo de otimismo, onde ele é desprovido de todos os membros, ele só tem, de todos absolutamente não, mas ele só tem tronco e cabeça. Nós temos vários exemplos, inclusive uma criança brasileira que foi adotada aqui nos Estados Unidos. Ou daquele, do maior físico que tem na atualidade, que se comunica com as pessoas através de sopro, que o computador entende na velocidade do sopro para que ele escreva, ele ocupa a cadeira de Newton. Ponto. E, no entanto, tem uma organização física totalmente degenerada, mas nem por isso tem um processo de vida que não seja, para nós, de muito significado. Então, são situações que nós não devemos, de repente, nos abalar, desde que nós estejamos convictos em nós mesmos, de que aquilo que estamos vivenciando faz parte de um processo, um processo de crescimento. Aí você vai perguntar, mas o que tem tudo isso a ver com a parábola da ovelha perdida? Jesus usava os aspectos simples da vida, como dissemos, para nos ensinar. Quem são as ovelhas? Nós mesmos. E ele vai dizer mais, ele vai dizer, das ovelhas que o meu pai me deu, ou seja, me responsabilizou, nenhuma se perderá. Ou seja, dos espíritos, que não eram espíritos ainda, do princípio inteligente que foi colocado na mão de Jesus, que, segundo o livro Roteiro de Emmanuel, conta com mais ou menos... Teve, eram alguns autores aí que começaram a atualizar, inclusive, a quantidade de espíritos que está ao redor da Terra. Às vezes a gente quer vender novidade, mas vamos ficar com Emmanuel, que é mais sólida a informação através de alguém que é indiscutível, que foi o seu médium, não é? Chico Xavier, que não se discutiu até hoje, nenhuma das suas obras se encontrou qualquer senão que esteja contrário à própria codificação. Aliás, é Emmanuel mesmo que vai falar para Chico Xavier, se um dia eu escrever alguma coisa que não esteja de acordo com o Kardec, rasgue tudo o que eu escrevi e me esqueça. Veja o nível de responsabilidade. Verdadeiros continuadores, que deram continuidade à codificação. No disso a gente não tem a menor dúvida. Você vê que um Chico Xavier, porque dava impressão, muita gente que não conheceu o Chico, tinha a impressão de que ele era um mero robô na mão dos espíritos. Quando nós estudamos mediunidade, e verificamos que isso não existe. Existe a co-participação de todos nós. Aliás, uma participação onde as pessoas dizem, isso é animismo. Não existe mediunidade, isso é animismo. Não é porque passa pela criatura. Então, animismo de ânima, não quer dizer que você esteja fraudando, ou que seja você fazendo o papel do próprio espírito, que por vezes inconscientemente pode acontecer. Mas, pessoal, isso é nível de estudo que a gente vai deixar para uma outra palestra. Mas, o fato é que vai passar pela criatura. E essa criatura tem que estar o quê? Trabalhando, preparada, estudando, se reformando, etc., para que ele seja uma ferramenta cada vez mais útil. Não é verdade? Então, na realidade, nós temos aí uma composição de criaturas. Nós temos um Emmanuel, nós temos um Chico, nós temos um André Luiz, mas nós temos um Chico. Então, nós temos uma composição de criaturas que deram procedimento, deram continuidade no processo da codificação. Emmanuel trabalhando o aspecto filosófico religioso, André Luiz trabalhando o aspecto científico. É inegável. Ninguém substituiu coisa alguma. Só que naquilo que Kardec coloca para nós, em relação ao próprio Deus apresentado por Kardec, que, de acordo com as convenções, e não é fácil, Kardec, o que ele enfrentou, não foi fácil. De acordo com as convenções da época, o Deus de Kardec ainda castiga, sim ou não? Você pega o Livro dos Espíritos, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o Deus em Kardec ainda castiga. Por quê? Porque tinha que ser colocado, não podia se afrontar as criaturas com a entrada da doutrina espírita, em 1857, 18 de abril, que é o marco do lançamento do Livro dos Espíritos, não se poderia agredir as criaturas que vinham de 1.500, 1.600 anos, mais ou menos isso, sendo doutrinadas, ou seja, geração após geração, num processo de que Deus castiga. Quando nós temos a entrada do catolicismo, não tem absolutamente ninguém criticando o catolicismo, até porque nós viemos de família católica, fomos católicos praticantes. Então, não é uma crítica, é uma informação histórica. Quando nós temos a entrada do catolicismo, que se dá para alguns historiadores no ano 300, para outros no ano 325, quando nós temos a entrada do catolicismo, nós temos exatamente a ruptura daquilo que era o cristianismo puro. E que o próprio espiritismo não traz nenhuma novidade, nós já percebemos isso. O que é o espiritismo, se não o cristianismo redivivo? Nada mais daquilo que os apóstolos e o próprio Jesus faziam. Tudo aquilo que nós praticamos dentro de uma casa espírita era o que Jesus e os apóstolos seus faziam. Algumas casas chamam de fluidoterapia, outras chamam de passe, outras chamam de energização. Pouca diferença faz. Mas esta aplicação do passe, ou energização, ou fluidoterapia, que seja, era exatamente aquilo que Jesus e os seus apóstolos faziam. As palestras eram aquilo que Jesus fazia. O trabalho para atender as pessoas necessitadas fossem a miséria, fosse de ordem material ou de ordem moral, ou ambas, também era exatamente aquilo que o Jesus e os seus apóstolos faziam. Nenhuma novidade. Buscando exatamente o quê? Dar rumo para as suas ovelhas. Não é verdade? Porque ele vai dizer o seguinte, que há mais festa nos céus, ou seja, há mais alegria nas criaturas que estão evoluídas e que olham para os seus tutelados, quando os seus tutelados tomam uma decisão e a mantém de uma forma adequada, não para aqueles que são seus mentores, mas para eles mesmos, há mais festa para essas criaturas que estavam de repente como a ovelha que se perdeu, que se recupera através da sua própria vontade, da sua manutenção em relação aos seus propósitos e objetivos como Espírito, que é, do que aqueles que na verdade já têm a consciência daquilo que são, aquilo que fazem no planeta, aquilo que esperam de si mesmo, aquilo que dão para o seu próximo, sem exigir do próximo, e a relação dele como Espírito, que diz respeito à sua continuidade, na consciência de ser um ser, de ser espiritual. O próprio Buda, 500 anos antes de Jesus, vai tratar disso, dizendo a respeito do processo da chegada no planeta. Siddhartha Gautama vai nos ensinar que existem aqueles que entram no útero inconscientes e saem do útero inconscientes. Existem aqueles que entram no útero conscientes e saem do útero inconscientes. E existem aqueles que entram no útero conscientes e saem do útero conscientes. Esses são os iluminados. O que ele quer dizer? Tem algum processo de santificação aí? Não. É o Espírito que tomando conhecimento de si mesmo, ou na busca do autoconhecimento, que é um trabalho, não é de reencarnações, é um trabalho que leva milênios, porque, pessoal, sem que nós queiramos deixar ninguém abatido, nós estamos mais próximos do animal ou do angelical? Olha, toma 50 mil anos... Não, anos luz, não. Aí já está meio demais. 50 mil anos, mais ou menos, quando você tem o homo sapiens, o homo sapiens, o homem que sabe, ou o homo sapiens sapiens, o homo sapiens moderno, o homem que sabe, que sabe. Ó, toma 50 mil anos. Não é nada. Aparentemente. Veja a evolução que nós temos. Só em 50 mil anos. Já pensou nos últimos 40? 40 anos, não é 40 mil anos. O que nós temos hoje de evolução, em uma década, nós demoramos séculos para conquistar. Você já imaginou se, há 50 anos atrás, você dissesse que tem um aparelhinho que virou um verdadeiro inferno, em determinados momentos, que você falaria com o mundo, mas que você poderia não só falar, mas você tem audiovisual. Você viu até outro dia, não a geração da grande maioria que são os mais jovens, que nem sequer imagina, você viu até outro dia, se você lembrar comigo, ou você tem pouco, ou eles já estão brancos. Mas o fato é, você viu comigo um tal de Capitão Kirk usar um aparelho que ele tinha audiovisual no aparelho e se comunicava com a nave. Hoje você tem um aparelho, não vamos dizer a marca, mas fazer propaganda, que você faz isso com o seu amigo na China. Aliás, estudantes de escolas americanas fazem isso com aqueles que estão na Estação Espacial. falam, ou com seus parentes, ou em processo de aproveitamento de aula e coisa do gênero, falam com as criaturas no processo de audiovisual com o aparelho na mão. É de impressionar. É aquela história, é muito rápido. A evolução nossa foi muito rápida. Essas ovelhas que estavam sem direcionamento e que tomam o direcionamento com a chegada de Jesus há cerca de dois mil anos atrás, em dois mil anos, as pessoas dizem, parece que a evolução não existe. Isso conversa. Em dois mil anos, nós somos outros espíritos num processo de dinamismo que é de impressionar pelo curto espaço de tempo em relação às conquistas. Mas não são as conquistas no terreno da tecnologia, no terreno científico. A conquista do ser humano dentro daquilo que ele tem de mais importante, claro que não é a importância fundamental, porque o espírito evoluído tem as duas asas que fazem o processo como um todo, que é o amor e a sabedoria, ou seja, é a criatura completa. Não é no processo, simplesmente, do sentimento, porque também o aspecto da sabedoria vai, uma hora, vai se encaixar junto ou um ou outro. É evidente, na grande maioria dos casos, não única, o que acaba acontecendo é que o conhecimento toma uma distância maior por um período. E o desenvolvimento do sentimento, por vezes, fica aquém do desenvolvimento intelectual ou científico de uma população planetária. Isso se dá se nós formos buscar no A Caminho da Luz ou em alguns outros autores que também trabalharam o livro A Caminho da Luz, como exilados de Capela do Comandante Armand ou então até mesmo Colônia Capela, você tem um estudo, desmembramento da obra A Caminho da Luz, você vê isso quando fazem a migração de, não é de Capela, porque Capela fica na Constelação do Cocheiro, é o astro, é a nossa estrela que a gente chama de Sol, na Constelação do Cocheiro tem uma estrela que se chama Capela. O que acontece com essa, tem um planeta que orbita a Capela, que é da onde vêm os indivíduos chamados de degredados, não, de indivíduos que mantinham o seu padrão vibratório, o seu psiquismo voltado para os aspectos que interessavam ninguém. Deus não expulsa as criaturas, Deus não manda embora as suas criaturas, Deus, se Jesus vai se referir a nós como ovelhas, as ovelhas precisam do pastor para dar direcionamento, o pastor não expulsa as ovelhas do rebanho, o pastor cuida das suas ovelhas, o pastor reúne as suas ovelhas, o pastor coloca-os no redio, não para colocá-las numa condição totalmente limitada, mas na sua situação de proteção, porque o pastor ama as suas ovelhas, Jesus vai se referir a isso dizendo o seguinte, o pastor ama tanto as suas ovelhas que dá a sua vida por elas. Impressionante, não é? Porque nós vemos na exemplificação máxima do Cristo que, por vezes, a gente não consegue calcular o poder do amor nas criaturas. Por isso que alguns exemplos nos espantam tanto ainda hoje. imagine a criatura dar a sua própria vida por uma causa. Não fugir dos aspectos daquilo que defendeu até o ponto de ser execrado como um criminoso comum, porque o crucificado era um indivíduo de alta periculosidade para o cidadão romano, por isso a crucificação, era o terrorista da época, ou um indivíduo com grandes problemas, com grandes crimes ou vários crimes cometidos na sociedade. Então, era para o... evidentemente, para os mais perigosos que se colocavam no processo da crucificação. A título, inclusive, de exemplo, por isso que era um processo público. Quando o Espartacus se libera contra o Império Romano, transformando um verdadeiro exército de escravo em exército de gladiador, quando ele perde a sua última batalha, todos os que sobraram que estavam no exército de Espartacus, inclusive o próprio, foram crucificados na estrada da entrada de Roma para que servissem de exemplo, porque eram criaturas consideradas, assim, como verdadeiros trânsfugas da lei, quer dizer, o bandido de então. Jesus passa por toda essa execração pública, passa por toda a flagelação em relação a estar diante da causa de amor ao semelhante, diante de uma nova realidade para o indivíduo, despertando o ser para ele mesmo em relação a dar a sua própria vida. E por amor às criaturas, é o que ele vai dizer, o pastor as ama tanto, ama tanto as suas ovelhas que no processo de cuidar delas, dá até a vida por elas. dentro desse aspecto não há expulsão de criaturas e existem aí obras que vendem, inclusive, porque desperto, nós estamos aqui criticando autor ou autora nenhuma, nós estamos colocando os pontos observados dentro do embasamento doutrinário. Existem determinadas obras que vendem, que tsunami que acontece ou coisa qualquer dessa natureza que seja de maior proporção, que são já a limpeza que estão fazendo no planeta. Então, todo mundo que não presta vai embora do planeta. Inclusive, com as datas marcadas, em 2000 ia passar, segundo Ramatiz, no segundo médium que ele teve, porque até o primeiro médium não tinham essas previsões. Mas depois que o primeiro médium desencarnou e o Ramatiz começa a trabalhar com o segundo, a previsão é que no 2000 ia passar o chupão. Lembra-se dele? Não. Era um planeta chupão que ia chupar todo mundo que não era bom para o planeta. Então, não ia ser um planeta com um bocão enorme porque já que era chupão só ia sobrar espírita. Ou talvez nem espírita. Então, mas ia... Bom, aí não deu uma zebra porque o calendário gregoriano parece que tinha um problema também de ajuste. Não ia ser 2000, ia virar 2004. Não deu 2004, ajeitaram uma situação agora que de 2012 você não escapa. Agora dessa você não escapa. Vai ser feita a limpeza e nós já estamos vendo por aí. Tsunami no Japão, é problema aqui, é problema ali, é Haiti, é isso, é aquilo, que é que já começou a limpeza. se você ama o seu filho e a sua filha, você o agrediria de morte para que ele pudesse evoluir mais rápido. Veja, como nós não precisamos, não é? É só usar de raciocínio lógico. Quem ama é capaz de dar pelo outro, como é um exemplo não só máximo de Jesus, mas a mãe pode dar pelo filho a própria vida. Num amor que nós, encarnados num psiquismo masculino, ainda não conseguimos com a estruturação que temos, nós não conseguimos como homens entender. Já podemos ter experiência como mães, podemos ter experiência como pais, mas dentro do psiquismo definido, mesmo transitório, mas durante o período da reencarnação, nós não conseguimos avaliar aonde Emmanuel vai nos dizer que se nós quisermos ver o amor de Deus materializado no mundo, veja o amor de mãe, que é em nosso nível evolutivo a maior expressão de amor que se tem conhecimento. Ora, dentro desta realidade que para nós ainda, em nosso quadro evolutivo, falta muito para nós alcançarmos determinados espíritos como, por exemplo, contemporâneos, até mesmo nascido em 1910. Em 1910, reencarnou o Chico no Brasil, reencarnou a Madre Teresa em Calcutá, e durante este período há uma chegada de espíritos que reencarnaram próximo e desencarnaram também próximo, porque todos os continentes são atendidos. Nós temos, nós tivemos então a Madre Teresa em Calcutá, veja que nós estamos falando do catolicismo, nós vamos para o catolicismo no Brasil, nós tivemos uma irmã Dulce também, todo mundo mais ou menos no mesmo período. Nós tivemos Masaharu Taniguchi no Japão, que tem, é fundador da Seite Noé, com mais de 500 livros, mais de 500 obras. Nós temos um Dalai Lama que ainda está encarnado, para os nossos irmãos católicos, nós tivemos como exemplo máximo um João Paulo II, são espíritos que chegam numa estruturação trabalhada, ou seja, existe uma estratégia de Jesus com os seus trabalhadores, a sua equipe, para que as criaturas, as suas ovelhas não se percam, ou se elas estão momentaneamente extraviadas, que elas tenham um pastor que diga, olha, o caminho, se você quiser, é por aqui, se você quiser, porque veja, até mesmo com Judas, que era de Escariotes, que as pessoas colocam como um traidor vulgar, ele não interferiu no livre-arbítrio de Judas, ele poderia fazê-lo, poderia, mas ele não fez, porque quem ama respeita, e o Judas estava equivocado, estava equivocado que para ele, como para grande parte da nação, eles esperavam o Messias de espada na mão, que o tiraria do jugo romano e do jugo de tantas outras nações pelas quais eles foram subjugados durante grande parte da história, os tirariam de baixo do jugo de qualquer outra nação, eles colocariam na primeira condição do mundo, como a nação primeira do mundo, eles esperavam um Messias guerreiro, eles esperavam um Messias príncipe, eles esperavam um combatente, veio sim um combatente, veio sim um guerreiro, mas do amor, que foi o grande equívoco de Judas, e que Jesus não interferiu no livre-arbítrio dele, permitiu que ele agisse de acordo com aquilo que ele e Judas acreditavam, e quando ele se vê enganado, quando ele se vê como ovelha transviada do rebanho, por opção própria, ele recorre, porque ninguém que trai se suicida, porque quem trai tem interesse, e às vezes as pessoas não pensam nisso, às vezes nós não pensamos, quem trai tem interesse, ninguém que trai, depois de repente agora, já que eu traí, olha que situação, logo em seguida se suicida, e Jesus é contado através da literatura espírita que Jesus vai buscar Judas no seu estágio, não para colocá-lo numa situação diferenciada das outras pessoas, mas vai tirá-lo da condição absoluta da ignorância plena que ele se envolve depois do suicídio, para colocá-lo numa senda aonde ele seria mais tarde exemplo daquilo que seria exemplo não para nós só, mas um trabalho para ele mesmo no nível que ele quis trabalhar a sua própria consciência, quando ele vem exatamente na condição de Joana d'Arc, quando nós podemos ver o livro de León Denis, que é um dos mais interessantes, que traz a reencarnação de Judas, que foi o de Iscariotes, aquele que supostamente teria traído Jesus, e que reencarna como Joana d'Arc, numa verdadeira missão de amor ao semelhante. De novo, é o pastor mandando seus assessores para pegar as suas ovelhas e dizer, se você quiser, o caminho pode ser esse, mas ele é opcional. Ele é opcional e é opcional não na condição mais de dizer, se você não fizer, vai te acontecer isto, aquilo, aquilo outro, a desgraça vai visitar a tua casa. Porque é absurdo, mas ainda se ouve algumas fileiras espíritas, colocação do tipo, se você deixar de frequentar a casa espírita, os espíritos vão te pegar. Vão mesmo. Vão mesmo. Mas não é porque você frequenta, deixa de frequentar. Porque mesmo frequentando, eles também podem pegar. Não é verdade? Por quê? Porque o processo não está na condição do local, está na condição mental do ser, naquilo que você mantém, no psiquismo que nós construímos, no campo mental que nós construímos, aquilo que nós vibramos, aquilo que nós damos. Olha Jesus, no momento oportuno, a boca fala daquilo que está cheio o coração, mas a boca não fala quando nós temos a capacidade, como nós somos extremamente inteligentes, de elaborar se tivermos tempo de poder elaborar a resposta. A boca fala daquilo que está cheio o coração quando o nosso interesse mais imediato ele é atacado e nós não temos o controle daquilo porque vai, de repente, o sentimento fala para ele mais alto e nós vamos e dizemos aquilo que achamos. Aí é o coração que está falando. Aí é a criatura se externando do que de fato ela é. por isso que o convite da doutrina não é um convite de nós nos tornarmos religiosos, mas de nós nos espiritualizarmos, o que é diferente. Através do quê? Desta condição, não de ser a ovelha que é doutrinada, mas desta condição de ser um participador dentro daquilo que nós fazemos na nossa sociedade. Nós vivenciamos a realidade, como dissemos no início, de participação. Se o pastor reúne as suas ovelhas, as suas ovelhas participam junto. Diante do perigo, uma delas grita primeiro para auxiliar as demais a se protegerem como ela mesmo vai se proteger. Percebe? Passa a ser um processo solidário. Passa, somos naturalmente, temos naturalmente a liberdade de escolha, óbvio, o senhor não interfere. Aliás, a vida é muito simples. A vida, se nós olharmos, nós podemos comparar a I-95, se você preferir. Se você quiser alguma outra, a escolha da sua preferência. Ela tem um limite de velocidade, não é isso? A vida é a pista. o livre-arbítrio é o pé no acelerador. Deus é a placa de aviso. Aqui é 65. Ali na frente pode ser 55. Mas se você quiser andar a 80, a 100, tudo bem. Quer dizer, vai levar uma multa, etc., pontos na carteira, tudo mais, pá, pá, pá. Mas pode ser que, de repente, uma curva, a gente não faça ela de acordo, porque são vários motivos, a segurança acaba sendo comprometida, mas o seu livre-arbítrio está sendo respeitado, não é? Mesmo quando nós estejamos causando danos a nós mesmos. O pastor cuida das ovelhas, mas não tira o direito de escolha de cada uma delas. Essa é, olha que fantástico, vai dizer Jesus, porque a parábola é muito simples. Vai dizer Jesus que o pastor recolhe no final do dia as suas ovelhas, faz a contagem, ele é mais sintético do que isso, faz a contagem e se percebe-se que se está faltando uma, ele deixa as 99, porque ele tem 100, ele deixa as 99 lá, guardadas no redio, e vai atrás daquela que está transviada. Grandes exemplos nós tivemos na história, que foram ovelhas transviadas e que se não tivessem existido, a história do cristianismo não seria a mesma. Uma delas é Paulo de Taço, que estava transviado em si mesmo, naquilo que aceitava e aceitava com o coração puro em relação àquilo que acreditava. Não é? Dentro dos... Porque era um doutor da lei, estava sendo preparado para ser um dos primeiros do cinédrio e acreditava piamente nas suas leis, mas estava equivocado em si mesmo, estava transviado do verdadeiro caminho do ser espiritual que era, porque vivia uma realidade de manutenção de aspectos meramente materiais que Jesus combateu como hipocrisia e foi, sem sombra de dúvida, o maior divulgador que teve do cristianismo de então e se não existisse o cristianismo não teria esta dimensão que tem hoje, não importa que ele tenha derivações, como o protestantismo e tantas outras, não importa, não teríamos a divulgação dele, não teríamos a penetração dele se nós não tivéssemos um Paulo de Taço. No entanto, foi durante um período a ovelha perdida que o pastor foi buscá-la, ele teve a opção de aceitar ou não, em aceitando, o pastor coloca ali no ombro, veja que coisa interessante, a mensagem do Cristo, não, você não caminha sozinho se você está perdido, ele te coloca nas costas. Por isso que ele vai dizendo aqui no ensinamento sublime, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jugo vem de hugo, que é uma palavra latina que quer dizer divisão, jugo vem de canga, é aquela peça de madeira que se coloca nos bois e se coloca nos bois exatamente porque se um anda mais, para um que um não ande mais que o outro na frente, etc. O que acontece no momento que eles andam juntos, divide, Jesus vai dizer, divida a sua carga comigo, mas na questão da ovelha, ele coloca no ombro, porque a ovelha estava perdida, a ovelha estava em pânico, estava assustada, é a criatura que quando se reconhece diante das coisas que possam, possa ter cometido e situações equivocadas, nós, por vezes, nos sentimos extremamente abalados, meu Deus, como é que um dia eu fiz isso? E é nesse momento que o pastor coloca a ovelha no ombro, ele não carrega no colo, ele carrega no ombro e chega para os amigos e diz, eu encontrei aquela que estava perdida, comemorem comigo, porque a minha satisfação era muito grande, veja a relação que faz, quando nós não nos despertamos para a culpa, porque vivenciarmos processos de culpa é adentrarmos por vezes em grandes aspectos depressivos, situações por vezes auto-obsessivas, não é obsessão de terceira, de auto-obsessão, situações de uma fragilidade gigantesca, de baixa estima, não é esse aspecto, é quando nós chegamos nesse momento e nos reconhecemos e dizemos, tudo bem, eu falhei, eu, mas tem um detalhe, eu preciso refazer e eu tenho certeza que Deus vai me amparar, eu tenho certeza a começar de mim mesmo, porque da mesma maneira que eu tive a fortaleza de cometer o equívoco, eu tenho a fortaleza de fazer diferente, e por vezes nós damos um valor tão gigantesco no equívoco que existiu por desconhecimento e perdemos a oportunidade de com o conhecimento fazermos muito melhor daquilo que um dia fizemos de forma equivocada, por isso que a doutrina vem nos chamar não ao aspecto como dissemos de mais uma religião sem crítica nenhuma a qualquer outra, porque cada um de nós tem a condição da sua escolha e não é processo evolutivo, tem uma necessidade diante da sua realidade atual, como dissemos a respeito da própria condição da sexualidade, é a necessidade que está definindo aquele momento do espírito, nós espíritas não seremos os senhores do mundo, o espiritismo não será a religião do futuro, mas sem sombra de dúvida é o futuro das religiões, não o futuro das religiões na condição de ser superior a qualquer outra, não é, porque é a condição pura e simples do cristianismo, aquilo que é do cristianismo será de todos, nós entenderemos um dia nós mesmos como espíritos, o processo da reencarnação não será mais tabu para muita gente nem para nós mesmos, é uma condição de crescimento natural, a reencarnação não passa a ser o ponto primordial da evolução do espírito, porque o espírito evolui de acordo com o seu interesse aonde estiver, com quem estiver, em que dimensão se encontrar, nós começaremos a entendermos como nós, a nossa verdadeira realidade como espíritos, então o que a doutrina vem nos trazer é exatamente esse aspecto, se nós já estamos conscientes da condição ou procurando nos conscientizar da condição daquilo que estamos fazendo no planeta, é importante que aproveitemos a oportunidade, mas não aproveitar a oportunidade quando eu estiver preparado, aproveitar a oportunidade a partir de hoje, chegue em casa hoje e surpreenda as pessoas que vivem com você, se você viver sozinho, surpreenda os seus obsessores que estão te esperando lá, tem gente que acredita que isso é verdade, mas surpreenda, chegue em casa e se tiver gente lá, toque a campainha diferente, se você não toca a campainha, use a sua chave com calma, vire a chave de maneira que, não é assim, aí a pessoa, ai meu Deus do céu, tomara que tenha recebido um passe hoje que tenha deixado mais calmo, é porque às vezes a gente acha que as malas estão lá e às vezes as pessoas que estão lá estão dizendo, vamos rezar porque a mala vai chegar, não é uma realidade, então o fato é, surpreenda as pessoas, ah, mas eu moro sozinho e sozinho ótimo, surpreenda você mesmo, preste atenção em você, não é verdade? Quantas vezes nós não prestamos atenção em nós? E aí esquecemos de sermos felizes com as coisas mais simples, não prestamos atenção por vezes nos aspectos do dia a dia e porque preocupados com as condições que nos esperam amanhã, depois, etc, perdemos a oportunidade de vivenciarmos aquele momento que por vezes é o ponto mais interessante e que a felicidade é construída de tijolinho, um pouquinho hoje, um pouquinho mais tarde, um pouquinho amanhã, você diz, eu sou uma criatura feliz, eu não preciso esperar lá para ser feliz aqui, ah, mas a felicidade não é desse mundo, depende, você pode passar nele infeliz ou feliz, depende de você como você construa, onde você coloque os seus objetivos, não é abrir mão dos objetivos, ao contrário, mas é aprender durante a caminhada que nos faz verdadeiramente fortes e felizes, porque quando nós o alcançamos, nós já precisamos de outro, então o desafio e o processo da construção da felicidade está no durante, porque alcançamos lá, precisamos de novos objetivos, então se é uma realidade e prestemos atenção em nós mesmos, por vezes a gente não presta atenção na medicação que a gente usa, será que eu tomei o comprimido ou não tomei o comprimido? Bom, se eu tomei o comprimido e tomar de novo eu vou morrer, mas se eu não tomar eu morro também, o que eu faço então? Toma ou não toma? Toma ou não toma? Não, é fechar a porta, eu fechei a porta para dormir ou não fechei a porta para dormir? Meu Deus, se eu fechar a porta, se eu não fechei a porta o ladrão vai entrar lá, mas se eu não fechei, não, eu preciso fechar e daí vai lá e confere e como não presta atenção, sai e depois, será que eu fechei? Porque na realidade não está prestando atenção em si mesmo e é exatamente isso que a doutrina vem de nos trazer em relação a nós como espíritos. Preste atenção em você porque você é construtor da sua própria felicidade. Temos aí, em relação ao Evangelho, dois mil anos de ovelha desgarrada. Não é verdade? Está na hora da gente dizer porque conscientes nós já somos. Nós dizemos para o pastor. Abre o caminho para mim. mais do que já está aberto para que eu possa agora encontrar de fato, não é o redio, mas é através do relacionamento com o próximo que eu posso encontrar a mim mesmo. Muita paz.